Olá galera linda do Hollywood Max, eu sou a Lidy e atendendo aos pedidos de alguns inscritos aqui do canal hoje eu vim falar para vocês sobre a série FBI, os mais procurados série essa que é um spin-off da série FBI e spin-off para quem não sabe pessoal é uma série derivada de outra série como se fosse um gancho de uma série original mas antes de continuarmos com o nosso assunto, gostaria de lembrá-los que é muito importante para nós do Hollywood Max que você se inscreva no nosso canal e deixe aí o seu like assim mais pessoas poderão conhecer o Hollywood Max voltando ao assunto da nossa série pessoal a série FBI, os mais procurados, é uma série que como eu falei para vocês é uma série derivada da série FBI que aqui no Brasil está disponível para assistir na plataforma de streaming do Globoplay e para você que ainda não sabe, para quem não sabe pessoal a série FBI, a franquia FBI que atualmente engloba a série FBI e o spin-off FBI, os mais procurados ela é produzida por nada mais, nada menos que Dick Wolf Dick Wolf que é aquele famoso produtor das franquias de sucesso Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Mad A série FBI, os mais procurados, é oficialmente transmitida pela emissora CBS e segundo o diretor executivo da CBS a franquia FBI está se tornando uma das franquias mais populares da televisão nos Estados Unidos sendo criação do Dick Wolf, né pessoal, eu não esperava nada menos que sucesso total até hoje todas as séries que eu assisti dele sem exceção alguma todas são fenomenais são tudo séries top, né pessoal e segundo informações essa série FBI, os mais procurados dentre as séries do Dick Wolf ela está sendo a série que está tendo mais audiência no momento, né chegando a ter cerca de 11 milhões de espectadores por episódio não é brincadeira não, né galera a série promete sucesso total, né e a franquia FBI, os mais procurados ela conta a história de uma força-tarefa do FBI que é liderada pelo agente especial Jess Lacroix, né interpretado pelo ator Julia McMahon essa força-tarefa ela procura e captura os criminosos mais perigosos que estão no topo da lista dos mais procurados do FBI mais adiante, galera eu vou fazer um vídeo falando mais sobre a série, né contando mais trazendo mais informações sobre o elenco da série, né porque se eu for falar aqui, o vídeo vai ficar muito extenso é, e pra quem tava aí apreensivo pra quem já acompanha a série FBI e tava aí apreensivo se ela seria ou não confirmada para a terceira temporada eu venho trazer uma notícia excelente pra você a CBS acabou de confirmar a terceira temporada de FBI os mais procurados porém ela não divulgou ainda quando será a estreia, né mas fiquem tranquilos que saindo a data de estreia eu venho aqui imediatamente trazer novidades pra vocês, né pessoal ah, e outra novidade que eu gostaria de contar pra vocês é que a CBS ela confirmou e encomendou um novo spin-off da série FBI que será intitulada FBI International então quer dizer que isso é sinal que a franquia tá sendo sucesso, né pessoal e eu gostaria de pedir que se vocês gostam e acompanhem a franquia essa franquia do Big Wolf que é a franquia FBI deixa aqui nos comentários pessoal me conta qual é o seu personagem favorito que eu farei um vídeo falando sobre ele, ok e isso era o que eu tinha sobre o assunto de hoje surgindo qualquer novidade eu volto aqui pra contar pra vocês, ok e assim que sair a sinopse do primeiro episódio da terceira temporada vocês sabem que eu trarei aqui pra vocês né pessoal então deixa o seu like se inscreva no canal e ative o sininho assim você vai ficar por dentro de todas as novidades da sua série favorita um beijo no coração e te espero no próximo vídeo até mais e aí e aí